Show, menino, isso é forró de verdade, é coisa imitação Show, vá, vá, o dia que essa é pro meu pai volta, segura Papai me diga como vai nossa fazenda E aquela casa que eu fui nascendo e criado Foi lá papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boia chamando o gado Foi lá papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boia chamando o gado Papai me diga como vai mamãe querida O meu irmão, meus colegas, camarada O meu cavalo, meu velho carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada O meu cavalo, meu velho carro de boi E o curral onde eu prendi a boiada Papai eu lembro das noites em Luarada Da vaquejada que o senhor me levava Foi lá papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Ouvindo as lindas canções que o senhor cantava Foi com o papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Ouvindo as lindas canções que o senhor cantava Ouvindo as lindas canções que o senhor cantava Ouvindo as lindas canções que o senhor cantava E o juízo que o senhor cantava Pra Salagoas o meu pé da artichão E o porrão que tá doido é pra me esperar Lá pra Taverro o meu pé da artichão E o porrão que tá doido é pra dançar E quando eu vejo essa fazenda abandonada Mato crescer na estrada, porteira com o pico meu Foi aqui onde nasceu meu avô, onde papai trabalhou E o meu filho quer ver Aí linda, meu caro E o povo achou que era a riqueza da terra Não vi no pé da serra a minha antiga morada A casa grande onde apoiava o vaqueiro E a filha do fazendeiro, minha primeira namorada Pelo de ouço e varanga Pudeu ser mais estaca Não vi no curral das vacas Só o morão e chicado Meu cachorro que latia Atrás do gado de raça Morreu só resta a carcasa Pelo em cima do cercal Chorei quando rio Um carro de boi quebrada A rama cobrindo o arado Bebedores de maria Aqui no passado eu peguei na bria cancela Tinha cavalo de cela Vaquejada e cantoria Aqui no passado eu peguei na bria cancela Tinha cavalo de cela Vaquejada e cantoria Vem no curral das vacas Fim de semana tem avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabareta Na vaquejada tem que ter mulher presente Gado valente, cavalo, corredor E ter na festa mulher que namora e ama Pra vaqueira Pra vaqueira mandar dançar e fazer amor Fim de semana tem avisa a mulherada Avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem já liguei pra mulher A fazenda de pai vai virar cabareta E o pó que a festa é no terreiro de casa De longe eu vejo a moçada Tudo de bota no pé E aviso logo três dias de vaquejada E o quarto é lá em casa Vamos fazer cabareta Fim de semana tem avisa a mulherada E avisa que vai ter uma vaquejada Fim de semana tem já liguei pra mulher E a fazenda de pai vai virar cabareta Valeu meu parceiro do Rio do Gado Valeu meu parceiro do Rio do Gado É sucesso irmão Tem vaquejada moça e tu quer ir Nós vamos com o vaquejado e gado Gachaça e mulher eu amo Eu não reclamo Aonde tem vaquejada Vou dançar com a mulherada Se tu quiser e eu chamo Vamos que vamos Se não vai eu vou solteiro Arrumar mulher ligeiro Porque vaquejada eu amo Eu indo e só Vai ter paredão tinindo É a poeira subindo Que chega levanta o pó Não fico só Arrumo mulher ligeiro Porque lá vai ter piseiro Tem vaquejada e forró Tem vaquejada Amor se tu quer ir Nós vamos Forró vaquejada e gado Gachaça e mulher eu amo Onde tem festa Seja de noite ou de dia E eu vou cair na folia Num festival de vaqueiro Se tem piseiro A nossa pisada é quente Que lá tem mulher presente Atrás de raparigueiro Festa de gado Olha um esporte que surgiu No nordeste do Brasil Está muito badalada É invejada Tem mulher de cavalo E até mesmo de São Paulo Tem festa de vaquejada Tem vaquejada Amor se tu quer ir Nós vamos Forró vaquejada e gado Gachaça e mulher eu amo Olha um esporte que surgiu Tem vaquejada Eu vou Quando eu avisava Eu vou desinstalá-lo E ninguém manda mais Mensagem pra mim Só no meu não tem Conversa fixada Minha vida amorosa Já tá quase no fim Pois sim Pra cada fé Existe um sapato Só eu que não tenho Um amor de verdade Até meu cumprido Me abandonou Ou ele atirou Minha flecha no mato Me arrume um amor Que não seja covarde Sem amor não dá Ou não tem mais mensagem E viver desse jeito A vida é tão ruim Vou ver cumprido E traga um amor pra mim Me arrume um amor Que não seja covarde Sem amor não dá Ou não tem mais mensagem E viver desse jeito A vida é tão ruim Vou ver cumprido E traga um amor pra mim Joga na pegada De raqueiro Meu irmão O meu WhatsApp Eu vou desinstalá-lo E ninguém manda mais Mensagem pra mim Só no meu não tem Conversa fixada Minha vida amorosa Vou tá quase no fim E se pra cada pé Existe um sapato Só eu que não tenho Um amor de verdade Até meu cumprido Me abandonou Ou ele atirou Minha flecha no mato Me arrume um amor Que não seja covarde Sem amor não dá Ou não tem mais mensagem E viver desse jeito A vida é tão ruim Vou ver cumprido E traga um amor pra mim E arrume um amor Que não seja covarde Sem amor não dá Ou não tem mais mensagem E viver desse jeito A vida é tão ruim Vou ver cumprido E traga um amor pra mim Tem outro na mente Me ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de emergência É caso de calma Carência e urgência Aqui quem tá falando É seu ex-vida Que tá se afogando Na bebida Atende amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí Bebezinha Alô Bebezinha E o ex que tu gosta Que tu ama Tá na linha Querendo chupar Outra vez tua alinhinha Atende aí Bebezinha Alô Bebezinha E o ex que tu gosta Que tu ama Tá na linha Querendo chupar Outra vez tua alinhinha E o ex que tu gosta Que tu ama Tá na linha Querendo chupar A tua alinhinha Tem outro na mente Me ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de emergência É caso de calma Carência e urgência Aqui quem tá falando É seu ex-vida Que tá se afogando Na bebida Atende amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí Bebezinha Alô Bebezinha E o ex que tu gosta Que tu ama Tá na linha Querendo chupar Outra vez tua alinhinha Joga 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 na pegada de Raquel Vai Toma Joga ali A minha Ele ligou Olha Foi só pra chatear Pensando que o vaqueiro Aqui não ia superar Ela tava pensando Ai nem feri meu coração E já ligou Dizendo Vaqueiro Não dá mais não Eu recebi o não Da minha atual Vou delegar o bem Pra quem sabe Firmar Olha que eu vou pegar geral E não vai escapar ninguém E as amigas dela Eu vou pegar também Eu quero o bem da minha ex Olha eu quero o bem dela sim Eu quero a minha ex Bem distante de mim Pensou que eu achei ruim Eu tô achando é ótimo Pra quem amou de ex Eu tô podendo amar o próximo Eu quero o bem da minha ex Quero o bem dela sim Eu quero a minha ex Bem distante de mim Pensou que eu achei ruim Eu tô achando é ótimo Pra quem amou de ex Eu tô podendo amar o próximo A minha ele ligou, olha foi só pra chatear Pensando que o vaqueiro aqui não ia superar Ela tava pensando, olha, esperei meu coração E já ligou dizendo, vaqueiro não dá mais não Eu recebi o não da minha atual Vou desejar o bem pra quem sabe ter mal Olha que eu vou pegar geral e não vai escapar ninguém E as amigas dela eu vou pegar também Eu quero o bem da minha ex, olha eu quero o bem dela sim Eu quero a minha ex, bem distante de mim Pensou que eu achei ruim, eu tô achando é ótimo Pra quem amou de ex, eu tô podendo amar o próximo Eu quero o bem da minha ex, eu quero o bem dela sim Eu quero a minha ex, bem distante de mim Pensou que eu achei ruim, eu tô achando é ótimo Pra quem amou de ex, eu tô podendo amar o próximo Eu quero o bem da minha ex, eu quero o bem dela sim Eu quero a minha ex, bem distante de mim Pensou que eu achei ruim, eu tô achando é ótimo Pra quem amou de ex, eu tô podendo amar o próximo Joga na perna, faz Eles filhos, a minha porta não quero pegar Faz Eu sabia, ela não tinha boa intenção Queria só brincar com o meu coração Eu bem que avisei Que não queria me apegar mais uma vez Mas ela foi culpada e não me avisou Meu coração foi fraco e se apaixonou Tive recaída Ferrou com a minha vida Ela esperou me apegar e depois deu um tchau Ela esperou me apaixonar e depois deu um tchau E foi nossa história um ponto final Ela esperou me apaixonar e depois deu um tchau Ela esperou me apegar e depois deu um tchau E foi nossa história um ponto final Eu sabia, ela não tinha boa intenção Queria só brincar com o meu coração Eu bem que avisei Que não queria me apegar mais uma vez Mas ela foi culpada e não me avisou Meu coração foi fraco e se apaixonou Tive recaída Tive recaída Tive recaída E foi nossa história um ponto final Música 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 Alê, meu padrinho da laqueijada Escuta a moda chamada ali Gruto Freire, o melhor caderno Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança E sei que volta teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com ninguém Morcado carinho, tão bom, tão bom, tão bom, não reel Quem está dizendo I love you baby E vai lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Hoje lembrei de você Queria me encontrar Em pouco tempo, talvez Falaria mil coisas Que o meu coração Eu não posso guardar Só pra mim Tire o tempo, prometo Você vai gostar Cada frase que tu der ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo Em pouco tempo Eu não posso guardar A fé de que vem do coração Eu não posso guardar Eu não posso guardar É que o meu coração Eu não posso guardar Eu não posso guardar Eu não posso guardar A festa vai ser topa, eu vou te morrer Hoje eu não vou solteiro, eu vou levando a namorada Com seus olhos no meu, esses olhos castanhos Que eu tô te filmando desde a hora que eu te vi Morena, tô aqui, tô pronto e preparado Cê falei, eu assino embaixo, o vaqueiro bom faz assim Ei, 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 olha tem vaquejada, eu vou Ei, 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 o vaqueiro se apaixonou Ei, 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 hoje tem vaquejada Hoje eu vou, mas eu levo a minha namorada Ei, 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 olha tem vaquejada, eu vou Ei, 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 o vaqueiro se apaixonou Ei, 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 hoje tem vaquejada Hoje eu vou, mas eu levo a minha namorada Ei, 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 olha tem vaquejada, eu vou Ei, 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 o vaqueiro se apaixonou Ei, 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 hoje tem vaquejada Hoje eu vou, mas eu levo a minha namorada Hoje tem vaquejada, o cavalo tá no rebote A festa vai ser top, eu vou te montar a boiada Avisa a mulherada pra não colar no vaqueiro Hoje eu não vou solteiro, eu vou levando a namorada Com seus olhos no meu, com esses olhos castanhos Que eu tô te filmando desde a hora que eu te vi Porém, não tô aqui, tô pronto e preparado Cê falei, eu acendo embaixo, o vaqueiro bom faz assim Ei, 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 olha tem vaquejada, eu vou Ei, 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 o vaqueiro se apaixonou Ei, 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 hoje tem vaquejada Hoje eu vou, mas eu levo a minha namorada Ei, 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 olha tem vaquejada, eu vou Ei, 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 o vaqueiro se apaixonou Ei, 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 hoje tem vaquejada Hoje eu vou, mas eu levo a minha namorada Ei, 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 olha tem vaqueiro que tá no banhado Vai! Ontem é porque você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quente Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quente Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Joga na pegada Joga na pegada do raqueiro E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal